Hoje eu vou passear por São Paulo na companhia de uma atriz paulistana que eu adoro e que está em cartaz com a peça no quarto ao lado, a Comédia do Vibrador, que é uma peça sucesso de bilheteria desde o ano passado. Estou falando da atriz Marisol Ribeiro. Nós combinamos de nos encontrar aqui no Beco do Batman, ela deve estar chegando. Vou esperar. Sal! Tudo bom? Tudo, meu amor. E você? Também. Fiquei muito feliz que você aceitou passear comigo hoje. Pois é, que delícia. Feliz estou eu. E nós marcamos de nos encontrar nesse ponto que é tão importante em São Paulo, que é um ponto de grafite. Incrível, né? Você gosta de grafite? Eu adoro grafite. Eu gosto muito de arte, né? E eu gosto muito das artes visuais, assim. Arte gráfica. Eu sou apaixonada por HQ. Eu sou apaixonada por artes plásticas mesmo. E grafite é uma vertente muito bonita, muito forte, muito impactante, muito alegre, né? O Beco do Batman é referência, né? Quando o assunto é grafite de rua, é um espaço colorido. Eu gosto muito também. É, todo mundo tem que conhecer. Realmente é impactante. Vamos conhecer uma galeria? Uma galeria de arte? Isso! Bora! Aqui na vila. Aqui perto. Uma delícia. Vamos lá? Vamos lá, então. Tá bom. Que máxima essa entrada! Alice no País das Maravilhas! Totalmente! Sol, que galeria legal essa! Incrível, né? Muito! É muito bacana. Eles têm uma rotatividade grande, mais ou menos uma vez por mês. Eles trocam as exposições e as telas estão à venda. Você conhecia essa exposição já? Não, essa exposição eu não conhecia. Eu sei que aqui tem uma parte de acervo que é muito bacana, mas a exposição eu não conhecia. Vamos conhecer? Vamos! Eu vi aqui que chama Brincando com Coisa Séria, do Bieto. Do Bieto. Vamos ver se a gente acha ele. Bora lá! Bora lá! Bieto! Olá! Tudo bom! Tudo bem? Eu sei. Prazer, Pamela! Tudo bem? Narissol! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada! Oi, pequena! Oi! 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 Essa é a filha dele, não é? Vem, vamos explicar como é que funciona aqui. A sua exposição é Brincando com Coisa Séria? Isso! Então você brinca com a arte, é que as pessoas interagem. A ideia é brincar, a princípio, com as luzes e com as ideias que eu consigo pintar e fazer a coisa se movimentar por possibilidades que a luz... De luz, né? É. Então apagar a luz você muda totalmente a obra. Quer ver? A velocidade vai mostrar. Nossa! Parece... Vou tentar deixar mais rápido. Nossa! Que resultado legal! A ideia do Brincando, assim, é justamente pensar que a brincadeira é boa. Assim, né? E aí, me interessa brincar com alguns temas mais sérios, assim, né? Onde a brincadeira não é muito bem-vinda. Vocês vão ver outras coisas e vão, acho que, conseguir entender um pouco disso. Eu fiquei curiosa. O que isso é pra você? O que que é pra você? Pra mim tem um modo espiritual forte aí, né? É. Tem um bem legal... É... Vamos ver! Vamos! 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 Começar a MHR sobre anightada, né? Então comemorar a velocidade. E a intensidade? E a intensidade. O interessante, é que você não escondeu nenhum dos controles, né? Tô tudo à vista. É... Eu queria que ficasse tudo aparente pra quem visitar poder, consegui entender, todo o processo mesmo. Qual que é a proposta dessa galeria? Eu sinto que tem muita liberdade de criação e de espaço para inovação. Muito obrigada! Adorei! Arrasou, Sol, Nelica! Foi muito bacana! Adorei mesmo! Ah, fala para baixarem as músicas. Para vocês baixarem as músicas brincando com coisa séria. Baixe e venha ouvir. Muito legal! Cada quadro tem uma música. Isso é fantástico! Fantástico! Obrigada! E agora, Sol? Bora comer alguma coisa? Vamos num japa? Japa? Você gosta de japa? Eu gosto! Já comeu tepã? Não! O que é isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é tepã. Você vai gostar! É? Chegamos! Uau! Que legal! Chefe Ronaldo, essa aqui é a Marisol. Marisol, chefe. Marisol, prazer, Ronaldo. Muito bem. Obrigada. Seja bem-vindo. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigada. Muito bom! Muito bom! Conta pra gente, o que é o tepã? O tepã? A sala é tepã. Então o nome é tepã-yaki. Yaki é grelhado. Tem vários tipos. Peixe, carne, camarão, frango, lula. Pode escolher o que você gosta. Então é a arte de grelhar? Isso! Eu vou grelhar tudo aqui, servindo pra você aqui. Tá bom? Que legal! Obrigada! E você faz um show também, né? Também! Tem um showzinho. Surpresa! Ah, é? Surpresa! Um show surpresa! Isso! Então vamos começar com pratos que você já conhece, já come com frequência no japonês e daqui a pouco partimos pro tepã. Pode ser? Perfeito! Esse aqui é o que? Ah, é o avental! Mentira que tem o avental! Temicinha! A gente tá com uma fome, vocês estão me entendendo. Passeamos muito na galeria. Nossa! Então vamos usar o tepã agora? Isso! Bora! Bora! Que delícia! Obrigada! Um, dois, três! Só você já fez novela, filme, peça de teatro, programa de televisão. Você é atriz há quantos anos? É... Vinte anos! Uau! E você não tem nem trinta! Não! Vinte e nove! Eu comecei com nove! Que engraçado! Vinte anos! Falei com a boca chevinha! Vai ser! Você nasceu aqui em São Paulo, capital, mas passou a adolescência do interior. Foi! Eu nasci em São Paulo, mas eu mudei bastante. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, quando criança, e logo nós fomos pro interior, Taubaté, Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. E fiquei lá um tempo, alguns anos, uns quatro, cinco anos. Quando você voltou adulta, o que mais chamou atenção em São Paulo? O que você se encantou nessa cidade? Eu acho que eu voltei pra São Paulo porque... pela... pela diversidade de... de ambientes, assim, mesmo. São Paulo é uma cidade vibrante, uma cidade que funciona 24 horas por dia. Você tá em cartaz com uma peça aqui em São Paulo, né? Uma peça no Teatro Gazeta, que tá dando o que falar. É muito engraçado, né? Que é o quarto ao lado, uma comédia com uma temática bem interessante. É, pois é. História da criação do vibrador. Ó! Vamos pra lá pro teatro e você me conta essa história? Vamos! Vamos terminar nossa comida e partimos! Combinado! Combinado? Nosso passeio termina aqui no Teatro Gazeta, o teatro que está em cartaz a peça, o quarto ao lado, a comédia do vibrador. Me conta desse espetáculo que já está na segunda temporada, né? Pois é, menina. É uma comédia um pouco atípica. Ela conta a história... Antes de Freud, o... Teve um médico que ele descobriu que dava pra curar a histeria das mulheres através da... Do uso do vibrador. E da mulher dele, que é a senhora Givens, que é a personagem que eu interpreto, que fica tentando adivinhar o que diabos está acontecendo na casa dela. Porque ele testa em todo mundo, mas não testa nela. E as filhas vão guardar chuva única e exclusivamente quando está chovendo. Qual é o seu caso? A plateia deve se divertir muito. Nossa, o pessoal ri muito, assim, porque se passa em 1890, né? Então, assim, é uma época... O visual da peça é um visual bem antigo, então... É uma peça de época, então as mulheres... Você entra nesse clima, então é todo mundo muito reprimido, muito... É tudo não dito, né? Foi isso uma segunda vez. Aí ela saiu de dentro de mim, veio direto pro meu seio e ficou tentando me comer. Pessoal, adorei a nossa tarde! Foi uma delícia! Muito obrigada! Foi muito, muito, muito bom conhecer São Paulo através dos seus olhos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada a vocês! Beijo menino, tchau! Beijo, 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 beijo! Tchau, tchau!